Boa tarde, estou dando sequência ao 18º colômbio de Filosofia da Unicinos, um tema com decomensão. Nós temos como palestrante o professor Dr. Gunter Gerhardt, que é formado, tem a formação em Física e trabalha hoje na Universidade de Caxias do Sul, que trabalha há muitas décadas. Não, uma década e meia. Não, mas com EG. Uma e meia. Não estava fazendo as contas. 15 anos. 14 anos que eu bravo. Com eletroencefalografia. O Gunter veio já a Unicinos nos dar cursos sobre sinais que são captados no processo de cerfotografia. E, enfim, nós estamos sempre colaborando e ele colaborando conosco. E é isso, Gunter. Muito prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu sempre fico contente de vir aqui. Acho que é um público legal, aberto a boas ideias, a boas trocas de ideias. A gente aprende bastante, uns com os outros. Isso é uma coisa bem bacana. Então, eu acho que um ou outro, talvez, de vocês tenha já feito, eu sei disso porque eu conheço alguns de vocês, eu fizemos, uma vez eu dei um curso de sinal aqui. Então, o que eu vou falar aqui é de uma introdução básica para EG. Algumas coisas, provavelmente, vocês vão lembrar, outras talvez eu consiga trazer novas para falar a respeito disso. Minha ideia é falar basicamente do sinal, de biosinal de modo geral. Eu vou tentar fazer um paralelo meio histórico, é introdutório. E, no final, eu vou tentar mostrar um outro trabalho que a gente faz e o que a gente consegue tirar de informação disso. Se vocês acharem que está muito hermético ou qualquer coisa assim, não tem problema. Parem e me perguntem algo pelo meio. Não há nenhum problema quanto a isso aí. Um pouco do sinal historicamente, como ele apareceu. Eu não vou falar tudo, mas vou tentar contextualizar, até porque contextualizar historicamente como o sinal de EG, ou os biosinais de modo geral, começaram. É interessante para entender o contexto hoje, como nós estamos enxergando o sinal hoje, o que está acontecendo com isso. Tentar falar um pouquinho sobre as principais frequências e o que é poder espectral, enfim, um sinal, falar de alguns equipamentos, alguns equipamentos de coleta, o que é efetivamente a coleta. Enfim, mostrar alguns exemplos no final da coisa para vocês. Então, históricamente, isso é interessante porque, historicamente, o... vida e eletricidade, aparentemente, em algum momento, se deram conto que a eletricidade foi descoberta há muito tempo atrás, mas ela foi um brinquedo durante muito tempo. Se vocês podem pensar bem, a origem da eletricidade, é fácil quando a gente estuda essas coisas, ela está lá no tempo dos gregos. Só que, para ela começar a se transformar em uma coisa que foi... que era usada tecnologicamente, ou usada, entendida, com mais profundidade, é uma coisa do fundo dos últimos 300 anos. Antes disto, ela era muito interessante, mas era um brinquedo. Lá, pela sede, se descobriu que se podia estocar essa tal de eletricidade. Mesmo durante 200 anos do uso da eletricidade, entendendo como é que ela podia ser transferida daqui para lá, de lá para cá, não se sabia a origem dela, o que que ela era, mas se sabia que ela podia gerar muito poder, tinha muita força associada à eletricidade, basicamente. E, por quê? Se você olhar para um raio, você vai entender que tem bastante poder associado a isso. E aqueles experimentos básicos que você consegue fazer de eletrostática, que você pega lá e atrita alguns objetos, consegue gerar eletricidade estática, e consegue gerar um... principalmente quando você consegue gerar uma faísca. A faísca desperta. Ganhar um choquezinho, o menor que seja, te dar uma ideia de que isso ali, provavelmente, é uma coisa que tem alguma força dentro daquilo. E, quando se começou a conseguir ter controle sobre os experimentos, a primeira coisa que o mundo costuma fazer, quando começa a ter controle sobre os experimentos, é tentar usar esses experimentos ao redor, ao seu redor. E se descobriu que dava. De alguma forma, havia... Podia pegar um músculo, um animal, um pedaço de um animal, passar uma corrente elétrica por ele e ver ações acontecendo ali dentro. Esse tipo de coisa começou no final dos anos 1700. Começaram a ter ideias de que era possível passar a corrente elétrica por um indivíduo, não apenas um indivíduo que estava ação, mas um indivíduo que estava, enfim, um animal que estivesse morto, um ser humano que estivesse morto, e ver movimento sobre isso. Movimento é uma coisa que sempre foi associada à vida. A morte, basicamente, é a ausência de movimento. Não existe controvérsia sobre isso aí, mas basicamente é isso. Você não vê um animal morto se mexendo, se não está se mexendo, melhor. Ele não vai te atacar. Mas é a ideia. Ou ele estiver dormindo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque é uma discussão complexa. Mas... ...organismos, pessoas. E levou... Se você olha o que temos hoje, e ao que ela vai nos levar, você olha para o exemplo do Matrix. Eu gosto de falar do Matrix. Se você não vivesse hoje, olhando o Matrix, se você vivesse naquele tempo, você ia ler a Mary Shelley, ia ler o Frankenstein. Então, eu poderia pegar... No sonho, eu podia pegar uma coisa composta de... Na verdade, ter sido morto, e tentar fingir vida para ele, através do... Porque não era o... Se sabia que o Matrix existia. E se sabia que ela podia fluir de um lugar para o outro. Se ela podia fluir de um lugar para o outro, existe uma certa ideia de que ela deveria ser um fluido. E, durante muito tempo, essa ideia de que ela devia ser um fluido, ela prevaleceu... Mas experimentos repetitivos começaram a ser feitos, basicamente, a partir dos anos 1800. A começar porque inventaram um galvanômetro, então começou a poder fazer experimentos onde você tinha acesso à variação de potencial. E é uma variação de potencial bem suave. E se podia começar a perceber que você podia medir a existência de potencial elétrico variável num organismo que estava vivo. Esses experimentos, primeiros experimentos que aconteceram com organismos vivos, tem os experimentos... Um experimento é um experimento bem clássico do Richard Keaton, que foi um dos primeiros que fez isso. Ele percebeu... ...que é usado, assim, largamente nas neurociências, que era tal de... Ele percebeu uma variação lenta que ele chamou, em inglês, chamava de waxing and waning. Que, realmente, você tinha uma variação de potencial ao longo do tempo sobre um tecido. E isso poderia, em princípio, ser medido. Há uma descrição, inicialmente, porque você não tinha como fazer um registro ao longo do tempo, mas, logo mais adiante, se começou a fazer registros também ao longo do tempo disso. Apareceram outros trabalhos pioneiros, também nessa parte dessa virada do século. Um desses caras se chamava Adolf Beck. Adolf Beck era um ucraniano, que ele é famoso por outras coisas da fisiologia também, mas ele fez um trabalho muito interessante, justamente com eletrofisiologia, conseguindo ter, produzir, inclusive, eletrodos, de boa precisão, e conseguindo ter medir sinal, medir diferença de potencial em células vivas. A dificuldade que você tinha, basicamente, nessa época, era amplificar esse sinal. Tinha que ter uma grande sensibilidade, as coisas realmente começaram a melhorar, em sentido de ter sensibilidade a fazer um experimento, e obter uma medida, e fazer essa medida aparecer. Mas conseguir ter uma amplificação disso, sempre foi uma coisa mais difícil, ele era um sinal suave. E quando você ia lá e tentava, injetava uma corrente elétrica forte de volta, para se botar uma corrente elétrica forte demais, bom, a gente sabe, a gente mata células também, mas então, a questão era as quantidades envolvidas nisso. Essas pessoas são, no fundo, os avôs do eletroencefalograma. Eles são os avôs do biossinal, de modo geral, porque não é só um eletroencefalograma, quer dizer, não é só um sinal que eu possa medir no cérebro, quer pela parte fora do cérebro, quer pela parte dentro, mas sinais que você possa medir de organismos vivos, ao longo do tempo. Fluido e eletroencefalograma era uma coisa que era difícil de achar uma diferença entre as duas coisas. Curiosamente, até a descoberta do elétron, para entenderem que efetivamente a eletricidade, essa eletricidade que nós fazemos aqui é retirar elétrons de um lugar, colocar no outro, criar uma diferença de potencial por base nisso, e usar essa propriedade da matéria, que se chama carga elétrica, para conduzir energia, ou para gerar energia. Gerar energia é a forma de dizer, mas para transformar energia. Demorando... ... ... ... ... Se vocês pegarem hoje um monte de ferramentas ferramentas que existem para se trabalhar com eletricidade, ou para se descrever a eletricidade, que é as ferramentas de campo elétrico, vocês não precisam ser da área nem da física nem da engenharia, mas se vocês abrirem os livros que falam de eletricidade, frequentemente vocês vão chegar lá e... Ah, uma bola carregada, outra bola carregada com mais, com menos, e umas linhas saindo de uma e entrando na outra, vocês acabam enxergando essas coisas. Isso é praticamente uma ideia de fluido, e essa ideia de linha de campo elétrico, descrever o campo elétrico como sendo linhas, depois um pouquinho mais adiante, descrever o campo magnético como sendo linhas também, combinar essas duas coisas, Isso aí se prestava tão bem a ser descrito com fluido, que obviamente se usou ferramentas da mecânica de fluido para ficar descrevendo isso aí. Tanto que se você vai lá hoje, olha as principais equações que regem a eletricidade, você vai perceber que elas são equações que são emprestadas na dinâmica de fluido, que se era usada para descrever fluidos. Isso tem uma, isso tem uma, isso tem lógica, isso tem lógica se você pensar na coisa como ela apareceu nesta época. Mas e o... Como é que essa coisa ficou? Hoje, você pode falar em neurociência, você fala, enfim, em sinal elétrico, mas quando você fala em sinal elétrico, frequentemente você começa a falar em neurociência, porque você quer fazer medidas sobre o estado cerebral, ou seja, sobre a massa encefálica. Você querendo fazer medidas sobre a massa encefálica, você começa a falar em neurocientista. O que é neurocientista? E o neurocientista não é exatamente um cara que só estuda a dinâmica elétrica do cérebro. Ele é um pouco mais do que isso. Na verdade, não tem uma definição clara. Você vai pegar alguns livros básicos de neurociência hoje, tipo esse aqui. A definição do que é o neurocientista, tanto do ponto de vista do médico, quanto do ponto de vista do não médico, ele é extremamente amplo. Por exemplo, o neurologista é um neurocientista, ele é um médico que estuda as doenças do sistema nervoso. Se essas doenças estiverem relacionadas com comportamento, por exemplo, você pode estar falando do psiquiatra. Então, o psiquiatra também é um neurocientista. O neurosurgeon, que atua em cima dele, ou um neuropatologista, que estuda as partes. Bom, não é só isso. Quem faz experimentos com neurociência, ou quem estuda os experimentos dos outros da neurociência, também é uma espécie de neurocientista. Por exemplo, um neurocientista computacional. Hoje nós temos um neurocientista computacional, que é um indivíduo que basicamente usa matemática e computador para descrever o fenômeno que está acontecendo ali. Neurobiologista molecular, por exemplo, também é um neurocientista se ele estiver estudando o que acontece lá dentro. Bom, enfim, tem uma miríade de especialidades que são neurocientistas. Ainda não colocaram a filosofia aqui no meio, mas espero que aos poucos os demais vão entrar lá para dentro. Mas eu boto esse slide principalmente para dizer que uma vez eu estava em uma palestra e eu... A pessoa que estava explicando queria fazer... Eu conhecia o indivíduo. Ele queria fazer uma pergunta para quem não era um neurocientista. Bom, eu não sou um neurocientista, sou um físico, né? Daí eu fui querer responder. Não, tu não, porque tu é neurocientista. Eu não sou um neurocientista, né? Não, não, tu estuda... Tu estuda... Tu estuda sinal elétrico de serve há tempo demais, então tu já está viciado. Eu meio que não tenha visto nada disso. Então, na verdade, sim. Se você... O sistema, tá? E usa as ferramentas que você tem para tentar escrever... Você pode ser classificado como um neurocientista, tá? O tipo de neurocientista talvez varie, tá? Mas ele vai. E é basicamente uma área multidisciplinar por conta desse tipo de coisa, tá? Então, todas as possibilidades de neurocientistas existem, tá? O que eu sou, tá? O que eu faço no meio disso é menos. Eu estudo uma parte disso aí. Eu estudo basicamente sinal, tá? Comecei a estudar sinal porque achava ele interessante. E sinal tem de sinal de vários tipos. E acabei tentando mais a fundo com esse sinal, que é o sinal de eletroencefalografia. Havia o dado à disposição na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, e achei os problemas que estavam associados bem interessantes. Mas é um trabalho basicamente multidisciplinar. Ou seja, eu não vou conseguir, muitas vezes, criar a pergunta certa. Eu posso ajudar a responder a pergunta que é criada por outras pessoas. Às vezes a gente cria a pergunta certa, mas acho que é mais por acaso do que por qualquer outra coisa. Mas normalmente não é isso que a gente faz. Normalmente quem trabalha com sinal, tipo o que eu faço, tenta responder perguntas que são criadas por outras pessoas. Então, o que é um sinal? E depois o que é um biosinal? Uma vez eu falei aqui o que era um sinal. Sinal, muita coisa é um sinal. Fazer assim é um sinal. Isso é um sinal. Fazer assim é um sinal. Mas os sinais que a gente estuda, eles são diferentes. São medidas que você pode quantificar. Você tem que ter tamanho que seja quantificado, quer dizer, colocar o polegar para cima ou para baixo, sim ou não. Mas não é o tipo de sinal que provavelmente a gente vai poder fazer, extrair mais suco de uma coisa dessas. Você tem um sinal que é uma medida. Essa medida tem que ser feita ao longo do tempo. Pode ser a tua temperatura. Eu gosto de ficar falando, a gente vai falar bastante de diferença de potencial ou então a diferença de magnetização ou alguma coisa desse tipo. Intensidade, fluxo. Mas pode ser coisas mais simples. Eu posso pedir a fazer a medida da sua temperatura ao longo do tempo. Um dia e traçar uma curva. Isso aí. Basicamente você faz medidas sobre um organismo, não precisa ser uma pessoa, mas faz uma medida sobre um organismo. E essa medida tem que ser repetida ao longo do tempo. E você percebe, fazendo essa medida ao longo do tempo, que você tem uma variação. Eu posso fazer a medida da temperatura de vocês ao longo do dia. Vocês não precisam estar doentes para isso. Vocês vão perceber que ela flutua. Ela tem variação natural ao longo do dia. Não preciso fazer 200 medidas por segundo para ter essa variação. Porque a variação é mais lenta. Eu posso fazer uma medida a cada, sei lá, 15 minutos. Provavelmente seria o suficiente para traçar uma curva disso aí ao longo do dia. Se eu for pedir outras coisas que tenham existência mais rápida do que isso, eu vou ter que fazer a medida mais rápida para compensar essa brincadeira. Mas, enfim, biosfinal é qualquer coisa que sai, uma coisa biológica. No caso, por exemplo, o eletrocardiograma, que é um dos primeiros medidos ao longo do tempo. O eletroencefalograma, eletrooculograma. Curiosamente, o nosso olho não é apenas, isso aqui não é apenas região onde eu posso ver parte de sinal do que tem no cerdo também. Mas o olho, ele se comporta como uma pilha, ele é uma diferença de potencial entre a parte da frente e a parte de trás. Se eu mexo os olhos, por exemplo, deixar dois eletrodos fixos, eu vou ter uma noção de para onde o cara está olhando. Por exemplo, eu posso triangular para onde é que ele está olhando. Ou triangular o método do movimento dos olhos que o sujeito tem quando está dormindo, por exemplo. O eletrocardiograma, que é medida dos músculos, que pode ser de vários músculos diferentes, com comitantes ao mesmo tempo ou não. Movimento. Movimento é um sinal? Sim, movimento é um sinal. Se estuda movimento, principalmente pode estudar movimento de forma simples, em animais, por exemplo, com esses detectores hoje, que são comuns, esses detectores de movimento, aí tu vai observando lá o movimento do animal dentro de uma jaula, por exemplo, o que ele está fazendo. Às vezes você chega no final de um sinal desse, que tu tem movimento e depois para, tem movimento e depois para, daí você olha lá e encontra aqui. Tem um ciclo no meio disso, tu não entende por que o ciclo está lá, acha que é uma grande descoberta, mas no fim tu vai descobrir que era porque ficava dia, ficava noite, ele dormia e acordava. Era só isso. Daí ele dormia, ele ficava quietinho, daí ele acordava e ficava querendo comer lá. Então, frequentemente essas coisas aí podem acontecer. Mas é um sinal? Claro que é um sinal. É um sinal como qualquer outro. Vou me fixar, eu botei ali a foto dos primeiros eletrocardiogramas, que eram feitos e medidos ao longo do tempo. Aplicações, aplicações das mais variadas. Dentro das aplicações que já existem, nós vamos falar de uma história, essa história do EEG, ela é uma história que começa, como eu disse, começa na verdade com esses trabalhos do Keaton e do Beck, na virada do século passado, retrasado agora, mas ele tem um grande impacto com os trabalhos que eu vou mostrar na sequência, que é o trabalho do Hans Berger, que foi o primeiro cara que mediu, efetivamente, fez uma máquina de EEG. Era ele e um engenheiro, eu não me recordo agora o nome do engenheiro, que era o colega dele. Eles construíram uma máquina para fazer medidas de EEG e tem isso como das primeiras medidas que foram feitas com o EEG de superfície ao longo do tempo. Isso abriu, abre uma gama de coisas que podem ser estudadas. A maior parte dessas coisas que podem ser estudadas são exemplos que eu acabo trazendo da medicina, porque, enfim, eu estou mais próximo deles. Exemplos de problemas que são problemas da psicologia ou problemas de linguagem, que podem ser acessados também com sinal de eletroencefalografia. Quer dizer, tentando entender o que muda na organização que está acontecendo ali, à medida que eu apresento um problema novo para uma pessoa. Sou... Enfim, eu acabei trabalhando mais com eletroencefalografia de sono. Na zona de problemas que ele falou, e epilepsia, são coisas que acabam aparecendo ao longo dos estudos. É fácil você fazer uma busca na literatura e encontrar muitas aplicações em cima de problemas que são da própria medicina, porque é natural, esse tipo de medida começou a ser aplicada na medicina e continuou sendo aplicada na medicina e começou a se migrar também para outras áreas de uma forma mais recente, um caminho mais recente. Então, vocês têm algumas décadas de aplicações a mais em cima da medicina e é natural que eu vejo bastante problemas que já foram bastante tratados em artigos de medicina. E é interessante que vejam de qualquer forma esses artigos, aonde foi aplicado, como foi aplicado, porque dá uma ideia do tipo de estudo que pode ser feito, mesmo que você mude o paradigma para algum outro problema, um problema das ciências sociais, por exemplo, mas tenha uma ideia do que foi feito lá. São exemplos de sinal, eu ia botar exemplos de outros sinais, eu acabei botando exemplos de sinal de EEG mesmo, oito miseráveis segundos de sinal tirados aleatórios, assim, no meio de um exame, só para ter uma ideia da variação que você tem no sinal, da variação que você tem na resposta ao longo do tempo, de uma coisa que a gente costuma chamar de não estacionário. Esse é um sinal que não fica se repetindo. ele repete grosseiramente ao longo do tempo. O sinal de EEG se repete de uma forma grosseira, mas localmente, no tempo, ele não é um sinal repetitivo, tão repetitivo assim. Como ele não é repetitivo, ele é rico, isso é legal, tem bastante coisa que dá para estudar. Ele também responde aos estímulos externos, isso é interessante também, ele dá uma dica disso. Agora, por outro lado, as ferramentas matemáticas convencionais que existem para trabalhar com isso, existem para trabalhar com o sinal que é um sinal estacionário, ou seja, um sinal que gostaria de ficar se repetindo mais do que isso aqui. Então, as ferramentas têm que ser adaptadas para essas coisas. E eu costumo estudar essas coisas que aparecem aqui em cima, desse exemplo aqui de cima, que é o chamado fuso de sono. Ele é uma das muitas coisas que acontecem nos canais de EEG, que você mede ao longo de uma noite de sono, não em vigília, mas quando o indivíduo está dormindo. Então, ele dá uma ideia, ele te dá uma medida do que acontece em mecanismos mais profundos do cérebro. E ele se propaga para a córtex e acontece algumas milhares de vezes no sono normal ao longo de uma noite. Está associado à memória, principalmente memória motora. E ele tem uma fineza de detalhe, que depois eu vou tentar entrar um pouco mais em cima, e que eu costumo usar. Então, eu acabei me dedicando muito a trabalhar com esse cara aqui. Mas existe um mundo para tratar em cada um dos outros ondos em cima. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de que a coisa pode ser extremamente ampla, e você começa a diminuir isso, de secar esse problema, até você ter um pedaço pequenininho de sinal. E depois você faz um monte de trabalho sobre esse pedaço pequenininho de sinal. E esse pedaço pequenininho de sinal ainda é capaz de te dar um monte de informação. Então, imagina as outras coisas. Não precisa se preocupar com falta de material para estudar, vocês vão ter material até morrer. O EG em si, de modo geral. Então, eu falei para vocês. Uma medida sobre o scalp. Você posiciona eletrodos. Esses eletrodos, eles ganham uma nomenclatura, claro, porque tem que ter um mapa da coisa, como é que a coisa é colocada lá, como é que ele está. E o que você vai medir efetivamente em cima dele. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de uma disposição de eletrodos. Vocês viram também, e vai ter mais alguns exemplos de outras disposições que vocês podem colocar, com mais eletrodos em cima. E o que exatamente esses eletrodos medem? Esses eletrodos medem diferença de potencial ao longo do tempo. Poderia ser diferente. Diferença de potencial significa o mesmo DDP que você pode medir no... Não faça isso, né? Você pode medir ao longo do tempo numa tomada, tá? Só que daí você vai ver a coisa oscilando nos miseráveis 60 Hz. Além do que a diferença de potencial é muito mais alta. Aqui você vai ver coisas da ordem dos microvolts, porque está na superfície do scalpo, tá? Então o sinal já está bem atenuado. Logo eu preciso dar uma boa amplificada nele. E eu vou ver outras frequências misturadas, porque elas representam, no fundo, as variações que eu estou tendo de sinal lá dentro. Essas diferenças de potencial são basicamente... Acontecem com as variações da corrente nessas direções, tá? Nas direções para cima e para baixo, ou o equivalente disso que você pega lá embaixo. Existe um outro exame, tá? Que é um pouco mais difícil de ser elaborado, tá? Que é o magnetoencefalografia. Magnetoencefalografia usa, na verdade, a variação do campo magnético, tá? Você pode ver ondas muito similares, tá? As ondas que você vê na eletroencefalografia. A parte que é interessante disso é que você vê a variação do campo magnético, para aqueles que têm alguma familiaridade, quer dizer que você vai olhar correntes que andam nesse sentido. Correntes que andam assim, fazem diferença de potencial ao redor delas. Então, você pode jogar uma contra a outra e tentar concatenar a informação disso aí, tá? Primeiro EG, então, foi uma ideia do Berger. Ah, talvez seja interessante dizer. Todas essas pessoas, tá? Que agora são famosos, o Keaton, o Beck, o próprio Berger, tá? Na época que eles fizeram essas descobertas, foram umas descobertas muito interessantes, elas deram um grande start, tá? Mas elas haviam feito uma nota de rodapé de páginas na ciência, tá? Porque olharam, acharam muito interessante, mas ficou por isso mesmo. O Berger, não. O Berger, eu acho que ele conseguiu dar um passo um pouco além, tá? Nesta época, tá? Que é 29, na verdade ele começou a trabalhar com isso um pouco antes, se vocês pensarem bem, foi justamente a época que se desenvolveu, tá? Nos anos 20, tá? Durante os anos 20, a comunicação sem fio se desenvolveu enorme menos, tá? Se vocês voltarem para trás, 15 anos, tá? Se vocês voltarem em 1915, tá? Em 1910, 1915, vocês vão ver o início, tá? Da comunicação sem fio, onde eu gostaria de fazer, dar sinal, e alguém conseguia pegar o sinal a 100 metros ou 200 metros de distância, você já está fazendo um enorme, de um passo, né? Daí lá pelas tantas, acho que foi em 17, se não me engano, alguém inventou a... Alguém inventou a... 1907, desculpe. Alguém inventou a... Isso é um pouco... É um pouco técnico, mas a... A válvula, aquelas válvulas que tem dentro dos rádios antigos, aquilo ali é o teu primeiro amplificador, tá? E esse teu primeiro amplificador permitiu que você saísse de uma comunicação de poucos metros para muitos quilômetros, porque você podia amplificar o sinal, tá? Então, eu digo que essa década de 20 foi uma década pré-guerra, onde os amplificadores cresceram com uma loucura, assim, era mais que os computadores cresceram nos últimos 10 anos, tá? Foi a coisa, porque eu podia ter rádio, eu podia mandar sinal, eu podia... Eu gostaria que todo mundo tivesse rádio, porque se todo mundo tivesse rádio, eu podia ter uma estação de rádio também, tá? Então, isto... Isso deu um grande avanço tecnológico na época, fazendo com que eu conseguisse, tá? Bons amplificadores. Então, o que o Bergman fez, tá? Um bom amplificador. O colega dele fizeram um bom amplificador, e com esse bom amplificador começou a tirar sinal, e gravar esse sinal, que também isso aí é uma coisa importante. Na época você vai gravar em cima do papel, tá? Então você puxa uma folha de papel, vai puxando, e tem umas agulhas, as agulhas vão desenhando, tá? Ao longo do tempo, como é que a onda vai aparecendo. Geralmente embaixo você coloca, né? Colocava uma oscilação conhecida, que era para você poder contar o tempo, tá? Para aqueles que têm noites de insônia, podem tentar baixar da internet a tese do Bergman, que está original, e ficar lendo ela, tá? Ela é em alemão, os filósofos gostam de alemão. Podem se divertir com elas, tá? Em vez de dormir, você vai ler a tese, e vai perceber... do laboratório dele, tá? Pode fazer ser preto e branco, as coisas serem um pouquinho maiores. Agora vocês também têm no laboratório, tá? E ela é colorida. Bom, hoje é colorido, tá? Mas na verdade, tá? Você tinha um grande amplificador, tá? No qual você conseguia começar a ter sinal, tá? E tirar sinal com alguma qualidade. Os sinais do Bergman são sinais bons, se você olhar essa coisa bem. E ele enxergou já várias coisas. Ele enxergou como é que o indivíduo ficava sonolento. Ele rapidamente passou de dois canais só para quatro canais. Ele aumentou o número de canais também. E com a primeira análise de frequência do sinal de EG em 34. Ou seja, cinco anos depois, eu já estava fazendo uma primeira análise de frequência do tipo de sinal que estava saindo de lá. Tudo que a gente vai falar depois, para que que serviu o EG? Nesses últimos anos, nesses últimos décadas, se for comparar com o que está escrito lá no trabalho do Bergman, você vai perceber que no meio da conversa dele, se você for lendo lá, no meio da conversa dele estava a ideia original, que era, se eu conseguir amplificar aqui, eu descubro o que o cara está pensando. Era a lei menos. No fundo, a grande ideia que ele tinha era esta. E fazer... Mas... Para a eletrofisiologia. Porque era possível fazer essas medidas, e principalmente, era medida... Para eu conseguir... Eu posso conseguir um sinal bem melhor, que eu não preciso de um amplificador tão grande, e daí eu posso estudar o que está acontecendo na cabeça do sujeito. O problema é que eu tenho que abrir a cabeça dele. Isso não é bom. Normalmente. Normalmente não é bom quando o indivíduo está normal. Vai operar a cabeça de uma pessoa, se tiver que operar a cabeça de uma pessoa. Então, você vai colocar uma... Você podia colocar os eletrodos... Você podia colocar os eletrodos na cabeça de alguém e medir o que acontecia ao longo do tempo com ela. Enquanto ela estava em vigília, enquanto ela estava de olhos abertos, quando ela estava, enfim, com os olhos fechados, aparece o ritmo alfa, que é o ritmo que já estava conhecido, mas o Berger Cunho... ...as frequências, à medida que eles iam descobrindo uma frequência, iam colocando uma letra nela, essa primeira, aí foi o alfa, então ele era o primeiro, era o alfa, por que ela é 10 Hz? Por que que 10 Hz... Porque é 4, é 0 a 0,4 a 0,5 a 4 Hz, é delta. Na verdade é porque você vai descobrindo elas e vai dando essas letras. como indicativo de que que são essas frequências. E... ...que você podia fazer várias medidas ao mesmo tempo, é uma diferença, como eu disse para vocês, é uma diferença de potencial, então na verdade eu posso medir a diferença entre duas posições distantes, duas posições mais cartas, ou todas elas para uma referência comum, mas onde é que eu vou usar cada uma delas, isso depende do tipo de problema que eu tenho na mão. O que eu sei é que, tanto faz o tipo de medida que eu fizer, o tipo de composição de eletrodo que eu fizer, elas não vão ser iguais ao longo do... ao longo do... Elas não são iguais ao longo do tempo, um, e dois, elas não são iguais ao longo do escalvo. Então elas são o ápice da coisa não, não estacionária. Se tudo fosse igual, fosse fácil, seria simples fazer uma coisa desse tipo, fazer uma análise disso aqui. Mas não é. efetivamente, eu tenho uma coisa que é variável, mas por outro lado, ela pode ser bem informativa do que está acontecendo lá dentro. Então, já é o 35 e 45, mas nessa época de 35 e 45, não há muitos trabalhos, eu sei que aparecem, a respeito disso, mas as coisas... Tem esse outro casal aí, que é um casal que fez sucesso no EEG, que era o casal Gibbs. O casal Gibbs, eles... eles... popularizaram, por assim, o exame de EEG, criaram muitos manuais, fizeram exame, 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 até não poder mais. Tinha medidas com mais qualidade, com menos qualidade, e descobriram muita coisa, e criaram manuais, os manuais estándares, que você podia olhar sinal de EEG, eram basicamente os manuais criados por eles, onde começava a aparecer como é que ficava o EEG. Eles gostavam de fazer EEG, acho que em tudo. Mas como é que ficava o EEG, da epilepsia, por exemplo, como é que aparecia o ataque epilético, os tipos de epilepsia diferentes que existiam, existiam e ainda existem, né? Mas como é que o traçado... O que é que acontece se você troca lá um eletrodo menos o outro, outro menos um, como é que eles se... como é que eles se manifestam? Esse tipo de popularização foi importante, porque esse tipo de popularização fez com que mais pessoas, ou mais lugares, tivessem máquinas de EEG, ou se interessassem por ter máquinas de EEG. Não era só mais uma brincadeira. As coisas começam assim, elas começam como uma brincadeira, de um grupo isolado, e depois elas começam a se popularizar. Frequentemente, na popularização, não está ainda bem fixo qual é o objetivo da coisa, mas ela populariza. Depois que ela populariza, daí existem muitas máquinas, e quando existem muitas máquinas, você começa a se especializar e resolver problemas específicos. Por isso que eu digo que existe um momento nessas histórias onde simplesmente o fato de você colocar um monte de máquinas em um monte de lugares, faz nos problemas que vão aparecer. Porque as pessoas vão ter ideias, vão querer usar essas máquinas para resolver essas ideias, coisas que antes eles não iam poder fazer porque simplesmente não tinham. Os ritmos, os ritmos que compõem este sinal aí, específico. tem ritmos dos mais diversos. Citei três básicos, que são os lentos intermediários, os rápidos, rapidamente você já tem os ultra rápidos, já tem ritmos mais rápidos ainda que isto. E o tipo de sinal que aparece. Se você está dormindo, o sinal não é igual ao que está acontecendo. Quando você está acordado de olhos abertos, em alguns canais você vai ter um sinal. Se você tiver com olhos fechados, o sinal muda. Ontem eu fiz essa brincadeira, fechei os olhos para deixar aparecer alfa. Apareceu alfa lá no sinal. Até para ver se estava pegando direitinho. Você começa a ficar sonolento. Aparentemente eu fiquei sonolento no meio do exame. Fica sentado, paradinho. Começa a ficar sonolento. Os teus ritmos começam a mudar. Essa sonolência começa a aparecer no teu sinal também. Porque a única coisa que se sabe desses sinais, uma coisa que é razoável de você saber é o seguinte, quanto mais rápido ficar o teu sinal, quanto mais rápido ele ficar, menor amplitude o teu sinal vai ter. os biosinais, esses sinais de eletroencefalografia de modo geral vão se comportar dessa maneira. Porque para eu ter grandes amplitudes eles representam no fundo não o disparo de um neurônio ou de dois neurônios. Ele representa na verdade o disparo de muitos neurônios. Quando ele representa o disparo de muitos neurônios, para eu ter um sinal com grande amplitude eu preciso puxar muitos neurônios ao mesmo tempo. se eu tenho que puxar muitos neurônios ao mesmo tempo eles têm tendência a não ter uma frequência de oscilação muito alta. A menos que o sujeito esteja com algum problema do tipo tendo um ataque epilético por exemplo. Mas isso não é o estado normal. E lembra que o sinal tem uma frequência de oscilação e ela é forte ela é razoável ele vai queimar. Então não é assim que a máquina vai funcionar. Máquinas para adquirir as máquinas progrediram então é como eu digo a popularização de uma tecnologia ela é extremamente importante porque daí você começa a amplificar ampliar o teu leque de possibilidades. poucos canais tiveram que usar o EEG de 16 canais por exemplo teve que se transformar em uma coisa popular antes de começar a criar essas técnicas aqui essas técnicas geodésicas que é como tem essa máquina aqui para começar a fazer se dá o trabalho de fazer uma máquina que possa coletar 128 ou 256 canais ao mesmo tempo e quando você começa a coletar tantos canais ao mesmo tempo novas perguntas começam a ser feitas ou seja eu preciso ir adiante nesse tipo de brincadeira e mais uma coisa que está começando a ser feita agora que são os dispositivos pessoais que eu acho que vai ser o próximo passo também que vai acontecer essa maquinazinha aqui isso aqui é de um projeto não resistia eu tinha que botar a foto do esse sou eu mas o cara não estou tão diferente assim eu não emagreci tanto e esse cara aqui do lado é o professor José Luiz Elibarte que ele é professor lá na na Unesp de Botucatu na verdade ele fez um mestrado comigo ali no clínicas depois o doutorado dele foi em outra coisa depois ele voltou a trabalhar com a EG de novo mas a gente sai mas a gente volta e eu tive lá no último no último ano nós temos um projeto junto esse projeto se chama Alpha to Bit Alpha to Bit porque a ideia básica era transformar a onda Alpha em comando de liga e desliga é um projeto inclusivo tem uma justificativa inclusiva por causa disso caso você não possa mexer mais nenhum membro e nem mover olhos nem nada assim você poderia controlar o teu ritmo Alpha e com controlando o ritmo Alpha aumentando e diminuindo você pode fazer uma chave então limiar com uma chave de ligar e desligar ou então escrever algo em binário mesmo então seria a ideia mais ou menos é essa tem tecnologia para fazer isso e teria que ser uma coisa relativamente barata então nós encontramos esses esses neuro headsets aqui esse aqui é o emotive tem outros vocês podem procurar essas essas geringonças tá na na internet e vão perceber que é que é uma tecnologia que está barateando tá uma coisa que vai dos 200 aos 700 dólares tá no máximo você compra uma tiara dessa aqui essa aqui tem 14 canais tá e tu liga com Wi-Fi tu liga no computador e sai usando tá e sai o sinalzinho lá coloca na cabeça e consegue medir tá esse sinal ele não tem tanta qualidade quanto de uma máquina de EG evidentemente tá ele é um sinal com menos qualidade tu tem que passar bem mais filtro nela porque eu estou fazendo um ambiente totalmente não controlado e o meu amplificador ele é um amplificador pequeno eles tiveram que baratear isso para baratear eles fazem alta quantidade se não me engano isso aí vem da Indonésia e só que o sinal é de boa qualidade tá é o suficiente para fazer muita coisa principalmente para enxergar onda alfa então essa popularização desse tipo de tecnologia vai fazer com o que? com que um monte de gente compre esses dispositivos basicamente para brincar tá tentar controlar uma bolinha tá na tela essa bolinha vai para cima vai para baixo direita e esquerda já é um pouquinho mais difícil mas você pode controlar isso aí tem as pessoas que programam vão querer pegar e ficar fazendo os programas e você vai começar a criar uma nova uma nova um novo conjunto de problemas tá e vão poder aparecer eu vou começar a poder trabalhar com esse tipo de problema que vai aparecendo tá foi bem legal porque eu não esperava que o sinal ficasse tão tão claro eu esperava que o sinal fosse até pior do que estava aparecendo e como a nossa ideia era justamente usar o alfa para uma chave de desliga eu gostaria de usar o mesmo programa para mim para ele ou para qualquer um mas daí a gente já descobriu que não que aparentemente a intensidade de alfa varia quase como a cor do cabelo então tu vai ter que pegar e ajeitar essas coisas mas são um problema não mas um problema para ser equacionado e resolvido que a gente está tentando resolver ele agora aqui a gente estava feliz porque foi quando chegou a caixa essa cara de criança que ganhou o brinquedo novo e tentando tipos de estudos mas já tem estudos que fazem que usam esse tipo de equipamento eu pensei aqui é um estudo interessante onde usaram justamente este este dispositivo o sujeito coloca o computador que fica adquirindo dentro da mochila e daí ele sai para passear e daí tu vê como é que é a ideia deles era enxergar a diferença entre você estar num ambiente com árvores num bosque por exemplo ou estar num ambiente urbano como é que teu cérebro respondia pegar a diferença entre os dois casos essa era a ideia que eles tinham e claro disposto à realidade do mundo você tem que levar a máquina que coleta o dado junto então a máquina tem que ser portátil de um certo ponto de vista agora as coisas podem ser portáteis você pode fazer uma coisa desse tipo esse tipo de problema novo começa a aparecer eles parecem simples à primeira vista mas eles não eles não são eles são complicados porque aparecem novos problemas eles precisam ser provados estatisticamente para ver se a coisa funciona esse aqui a gente estava tentando fazer um equivalente a esse aqui foi a nossa primeira ideia era ver se as pessoas tinham um grau de concentração podia ser visto uma certa diferença se eles estavam fazendo uma prova por exemplo um grau de concentração ou jogando carta então seria o mesmo grau de concentração porque lá eles são viciados num joguinho de carta que é o tal de medic eu não sei aqui não é muito popular mas lá é muito popular então todos todo mundo da pós-graduação joga aquele joguinho que tem umas cartas umas bruxas lá eu não sei o que tem uns pontos então eles fazem então a ideia básica era ver isso era ver se tu tinha uma diferença que você pudesse medir porque tu usava áreas diferentes para fazer isso para fazer essas enfim usar áreas diferentes do cérebro dependendo do tipo de concentração que você estava fazendo resumindo se era diversão ou se era sério então muitos canais mais informação o que que importa nas oscilações e frequência amplitude e basicamente frequência amplitude e tamanho da tua oscilação eu vou pular por cima de algumas coisas para poder mostrar para vocês só uma ideia básica o que que a gente chama de comprimento que a gente chama de amplitude amplitude é o tamanho do teu sinal tamanho que ele fica frequência de segundo isso é a frequência do teu sinal isso varia e claro se você coloca por exemplo duas ondas com duas frequências próximas você pode saber que tem coisas desse tipo que dão batimentos então frequência você pode ver eventualmente um batimento e você não sabe se ele é composto de uma frequência ou composto de duas frequências você vai encontrar uma estrutura desse tipo você vai dizer que ela é um indivíduo que tem que ser isolado às vezes não às vezes ele é uma coisa composta de dois mas isso é raro de acontecer num EG a diferença entre olhar frequências para um frequências para um E para um sinal que não é biológico as frequências apareceriam como bem definidas mas quando você vai para um sinal que é biológico você não vê uma coisa assim você vê uma coisa que tem mais quantidade das frequências baixas menos quantidade das frequências altas é como eu falei para vocês ele não é um motorzinho que eu vou lá ligo e faço ele explodir basicamente e eu tenho picos eventuais no meio disso que podem ou não significar que aquele sinal aqui no caso é o alfa o alfa apresenta como um pico porque eu tenho trens de alfa acontecendo no meio do meu sinal só para ter como exemplo isso aqui é mais ou menos a cara de uma realidade se você fosse olhar um sinal real as coisas não vem bonita as coisas vem misturadas mas no meio dessa mistura você começa a perceber que você tem alguma frequência que é mais presente do que outra frequência o sono o sono ele é extremamente rico e eu vou mostrar um único trabalho que a gente fez e que usa sono para vocês terem uma ideia depois dá para a gente pegar e discutir outros trabalhos que eu tenho aqui também mas só para vocês terem uma ideia o sono ele é uma estrutura extremamente rica quando você compara ele com o sinal do indivíduo em vigília a vigília é rica também a vigília é extremamente rica o sono é diferente eu tenho outros fatores acontecendo quando esses outros fatores estão acontecendo eu posso tirar outro tipo de informação do que eu tenho ali eu estudo um um sinal esse é um alfa isso aqui não é o caso eu estudo esses caras aqui embaixo esses caras aqui são fusos que podem aparecer no mapa desse tipo que é o mapa de tempo frequência como essas bolas aqui em cima o que são essas bolas se eu tenho que dar uma pequena explicação isso aqui é um mapa no qual eu vou colocar a frequência num eixo o tempo no outro eixo e eu vou decompor as frequências que estão aparecendo ali então por exemplo eu vou ver que aqui eu tenho muita quantidade de 16 hertz porque o sinal aqui nesse pedaço de sinal oscila bastante em 16 hertz coisa que não acontece nem aqui nem aqui aqui no meio acontece um pouco a 14 um pouco mais 16 não desculpa 15 14 para 15 hertz lá e 12 hertz aparece aqui tá eles são diferentes mas é uma forma de eu poder encontrar dentro de um de um pedaço de EG tá um pedaço de sinal e poder quantificar esse pedaço de sinal nós nós podemos essa aqui é uma uma maneira que lá é uma maneira usando no caso lá se chama Fourier aqui é uma que usa o wave latch tá enfim são ferramentas que se usa para isso não vou entrar em detalhes aqui juro que são as únicas equações que vão aparecer vocês não precisam olhar para elas tá em tempo e frequência tá então um dos trabalhos o único que eu quero discutir com vocês que eu quero mostrar para vocês foi a funcionalidade desse sinal nesta faixa aqui então vocês podem ver que o sinal ao longo do tempo em 8 segundos ele varia um monte e cria um monte de estruturas diferentes tá só que lá pelas tantas a gente se deu conta que não é só nessas condições que o que ele varia não varia só numa faixa de 8 segundos nessa faixa curta ele também varia tá ele também varia essa variação ele se chama chirp tá o chirp é uma é um gorjeio né em inglês chirp em português seria gorjeio tá é justamente uma variação rápida de frequência que é feito tá no sinal os passarinhos fazem isso né eles fazem isso é uma variação de frequência aqui é então eu vou discutir com vocês tá tenho mais os outros depois tá no qual nós quantificamos tá os chirps que apareciam no EEG justamente nos fusos de sono tá por que que isso era interessante porque curiosamente os indivíduos normais tá possuem uma taxa né de chirp negativa tá maior do que positivo ou seja o aparentemente o sinal ele é gerado é gerado rápido e ele decai com o tempo tá isso parece razoável pela forma como é gerado lá dentro isso né uma série de despases começam mais rápido e depois alguma coisa faz eles pararem tá e diminuírem tá então a gente conseguiu mostrar que nos indivíduos normais eles têm essa tendência a acontecer tá só que essa taxa diminuía essa taxa diminuía tá o que que acontece acontecia uma coisa que no fundo a letra de ser filografista que trabalhava conosco dizia sempre pra nós parece que os fusos desses caras estão ficando mais quadrados tá ela sempre dizia isso na verdade ela é a minha mulher tá a lei de ser a letra de ser filografista do grupo é a minha esposa tá então ela ficava me dizendo isso né eles pararam esquisitinhos tá mas o que por que que eles estavam esquisitinhos estavam esquisitinhos porque na verdade isso aqui não acontecia nos indivíduos que tinham apneia de som tá eles tinham menos e curiosamente eu juro mas eu vou mostrar o outro tá curiosamente tá a taxa de xirpar a taxa de xirpar já é uma frase terrível tá a quantidade né o tamanho desse down xirp que ele fazia tá diminuía com o IAH o que que é o IAH é o índice de apneia e hipopneia ou seja o cara ronca muito tá eles ficam mais quadradinho o cara ronca menos ele fica menos quadradinho tá basicamente era isso que acontecia com os meus sinais então é uma aplicação interessante porque eu pego um sinal e como eu disse pra vocês você pega um sinal você tem uma coisa extremamente grande você parte ela em pedaços extremamente pequenos tá pega esses pedaços extremamente pequenos e ainda reparte eles disseca eles mais um pouco e consegue tirar uma informação nova ali de dentro tá que tava escondida no fundo ali tá e que serve a parte que tá dentro pelo menos pra esse problema de apneia e que pode abrir né um leque de outras perguntas né que podem ser feitas como por exemplo por que diabo tá o o esses down xirp por que que diabo esses fuzes estão mudando será que é a falta de oxigenação crônica que tá fazendo eles mudar tá a gente tá tentando fazer um trabalho com pacientes que começaram a usar CEPAP por exemplo que é aquela máscara que coloca pra poder respirar e ainda não consegui olhar os dados mas aparentemente o aparentemente o esse problema o cara pode respirar mais mas ele foi ele teve uma falta de oxigenação crônica e aparentemente isso não muda mais o uso do cara tá mais ou menos do mesmo jeito que ele era já tá diminuído igual mas isso pode ser quantificado enfim ferramenta e dá pra usar a ferramenta pra fazer uma medida tá é isso né ou eu ainda posso mostrar mais um trabalho se for o caso mas eu queria tentar ficar mais ou menos nesse tempo fico aberto aí pra vocês fazerem tá mais algumas algumas considerações a gente pode discutir mais Muito obrigada Bom vocês agora podem entender questões e dúvidas e tirar dúvidas acrescentar comentários tem uma pergunta boba assim mas é saber se conhece algum efeito da aparelhagem sobre o cérebro ou seja o fato de eu estar com ou sem a aparelhagem modifica meu cérebro modifica mas isso é codificável primeira noite segunda noite tem uma coisa chamada primeira noite segunda noite colocar os eletrodos na cabeça claro que dormir com os eletrodos na cabeça não é igual a dormir sem os eletrodos na cabeça é como dormir enfim tu não está acostumado ainda tem trabalhos que mostram a diferença do do estagiamento do sono por exemplo do indivíduo na primeira noite e na segunda noite porque na segunda noite ele já se acostumou e curiosamente da segunda para a terceira já não tem mais muita diferença o cara é costume meio de primeira noite então por exemplo esses estudos que a gente mostra aqui é tudo de segunda noite a gente não usou gente de primeira noite mas aí é o efeito da eletricidade não, não é o efeito de botar o eletrodo e o sujeito tem que se acostumar a ter o eletrodo na cabeça é isso aí é porque tu vai dormir com uma coisa diferente bota uma touca por exemplo e vai dormir no primeiro dia tu vai achar esquisito depois tu vai te acostumar é mais ou menos isso aí esse sistema não excita tu apenas coleta o dado o dado está lá o teu cérebro está funcionando igual está gerando os potenciais os potenciais estão aparecendo e você também era passivo não é um experimento de excitação tem experimentos de excitação você excita com onda eletromagnética e claro que se tu fizer variar um campo magnético você deve gerar correntes também lá dentro então existem esses tipos de experimentos não tem nada a ver com isso aqui mas sim esse tipo de coisa existe mas é isso é mais uma questão de primeira noite segunda noite e é o costume é o costume diga estes resultados estes resultados com quantos eletrodos os obtuviram estes 16 eletrodos todos são 16 eletrodos 16 é uma touca não é uma touca são só 16 eletrodos de EG mas a gente tem os outros eletrodos também porque como é um exame de sono inteiro você coleta junto a eletromiografia você coleta junto a faixa respiratória são duas mais o cardio enfim tem mais aquelas outras que vai junto você tem que coletar porque senão você não consegue ter como é que se chama o resto do estagiamento não depende só do EG quando você tem os estágios e bom quando a gente fez isso aqui claro você sempre tem artefato mas isso aqui a gente usou intervalos sem artefato a gente limpou os artefatos sem artefato há contemplado aplicar a mesma técnica para estudiar outros estados de transição de consciência falam tipo a sonolência para a entrada no sono claro eu tenho uma eu discuto neste neste aqui não mas neste artigo aqui este não nem este nem este 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 neste neste aqui topografia específica spindle frequency esse esse cara aqui eu tive uma ideia é uma é uma suposição total e que é no seguinte como a gente a gente não olhou nesse trabalho aqui específico eu não olhei chirp mas eu olhei a presença de mais fuso lento tá quando quando o indivíduo tá tem mais apneia tá principalmente nesses canais aqui agora não interessa o que são essas cenouras mas são na verdade são são violin plots parecem umas cenouras carats na verdade é aparentemente são fusos que vão aparecendo a mais tá nos canais parietais fusos lentos que vão aparecer nos canais parietais de indivíduos que tem mais apneia e são fusos tu vai lá e tu olha tem tudo pra ser fuso tá mas eu acho no fundo no fundo da minha alma eu acho que na verdade isso aqui são alfas mascarados no meio da coisa ou seja o indivíduo está no está no ato tem o ato de dormir mas eu acho que o sujeito que está com apneia crônica ele tem o ato de desdormir se é que seria unslipping o cara volta pra trás tá disso aí ele quer voltar pra trás só que não fica baixo que chega pra ser um alfa tá não aparece como um trem robusto mas pode ser que seja um mero o início de um alfa como é que se chama fásico tá que vai aparecendo ali tá eu levantei essa hipótese no meio da da discussão tá mas é uma hipótese né porque pra testar ela não é trivial não é uma coisa nem um pouco trivial porque eu preciso pegar eu precisaria pegar os indivíduos com apneia tem que bolar como é que seria o tem que pegar os caras com apneia por exemplo deixar eles entrarem em sono e começar a fazer os alfa depois medir esses caras lá e ver se são os mesmos que estão aparecendo aqui mas tem que olhar os outros canais do jogo é um trabalho interessante é um trabalho interessante obrigado bem legal diga isso aí sim na primeira parte da apresentação apareceu assim muito rapidamente uma uma menção da relação do vínculo do sinal com memória motora eu estava pensando nisso e queria entender um pouco melhor esse vínculo sinal atual com a memória motora do indivíduo dois indivíduos possuem obviamente diferentes memórias motoras isso tem uma consequência metodológica que eu acho que na tua apresentação ficou explícita no final que o EEG vai avançar no sentido de estudar indivíduos e não mais grupos faz sentido isso? não sei talvez não nesse primeiro lugar eu queria te para a tua memória porque eu falei isso ano passando assim no meio eu me lembrei agora eu acho que eu não teria conseguido me lembrar disso quando eu falei isso é porque o fuso de sono particularmente ele tem uma associação com memória motora existem alguns estudos que fizeram o seguinte você treina uma tarefa motora com a mão pode ser dirigir mas em geral treina uma tarefa motora até te acostumar com ela e naquela noite você faz mais fuso e eles são mais amplos então muito provavelmente se você correlacionar isso aí também com alguns outros estudos de eletrofisiologia ou de fisiologia propriamente dito é porque no meio daqueles trens de disparo que estão gerando os fusos eu também tenho fluxo de informação que está saindo deixa eu ver se eu sou ruim sou ruim mas enfim acho que está saindo não sei se do hipocampo indo para não ser aonde ou indo para o hipocampo alguma coisa desse tipo mas enfim você tem fluxo de informação que está acontecendo lá e aparentemente eles são importantes nesse processo de ter esse fluxo de informação então fazer mais dele permite mais esse fluxo de informação acho que ele inibe daí acho que no meio da queda daquele fuso ele inibe para a gente passar informação para lá de um lugar para o outro e é associado a esse tipo de memória memória motora os estudos que eu me lembro são de memória motora eu acho que memória verbal não é assim mas memória motora eu tenho certeza os caras treinavam alguma coisa lá mão, pé e essa é a história do motora lá que eu falei essa era a história do motora que eu falei só para retomar a segunda parte da questão como é o mesmo futuro dos estudos com o ING com indivíduos ou com grupos 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 indivíduos e grupos depende sempre da tua pergunta o que tu vai fazer tu queres é muito ruim comprovar uma uma hipótese de uma máquina utilizando apenas uma medida sobre um cara ou múltiplas medidas sobre um cara porque aquilo que eu conseguir mostrar que funciona para ti vai não funcionar para ele pegar o meu exemplo do alfa por exemplo é uma coisa meio trivial eu nunca tinha me dado conta alfa é alfa entendeu alfa é alfa para mim alfa era alfa eu nunca tinha me dado conta que não alfa é diferente então eu vou lá e meço pego os meus eletrodos meço na tua cabeça na dele na minha não dá a mesma intensidade daí eu quero fazer dependendo do tipo de estudo que eu quero fazer não faz diferença nenhuma ah apareceu alfa tá bom agora se eu quero quantificar exatamente o limiar por exemplo para eu fazer tal da história da chave do liga e desliga daí fica complicado porque não poderia variar tanto assim então eu tenho que pegar ajustar isso aí para aquele problema lá é a mesma coisa que queria dizer que assim sem falar em EG por exemplo eu vou eu vou vou ver a espessura do fio de cabelo então eu vou pegar alguém aqui para medir a espessura do fio de cabelo eu pego ela daí eu meço a espessura do fio de cabelo dela pego vários fios para fazer uma média desculpe que é tudo mais ou menos parecido eu não posso extrapolar para todo mundo é completamente diferente então esse que é o problema às vezes eu posso extrapolar às vezes eu não posso extrapolar vai sempre depender da sua pergunta sempre sempre é impossível não depender da sua pergunta bom talvez você já tenha respondido a minha pergunta tu falaste que então a variação individual na faixa de frequência de alfa e eu fiquei pensando se isso tem uma importância se as outras faixas também variam as outras também variam tudo varia mas enfim se haveria uma diferença porque eu sei que por exemplo tem populações atípicas em que há diferença em gama por exemplo se doenças poderiam ou casos atípicos em fim de desenvolvimento poderiam estar ligados a essas maiores variações digamos assim nessas faixas sim certas patologias tem variações que são conhecidas a patologia que tu estudas que é que é Down vou admitir que eu não sei nada mas deve ter algumas variações também mas e distúrbios do sono por exemplo vai ter variação sim distúrbios do sono é uma é muito é bem genérico mas eu vou te dar um exemplo de distúrbios do sono que é bem interessante por exemplo e que ali é legal porque ele é um exemplo que que acho que fala um pouco dessa história de coisa lá dizer que o divino está dormindo ele está ele está como é que se chama inconsciente consciência inconsciência então o cara está dormindo está inconsciente está acordando está consciente tem um caso tem um caso extremo no qual tem um distúrbio de sono no REM onde o indivíduo desperta o sono REM ele é caracterizado pelo movimento de olhos por isso que se chama REM mas ele também é caracterizado pela perda do controle da temperatura e por e pela e pela pela atonia muscular não vai mexer para os músculos então imagina o indivíduo ele acorda então ele consegue ter ele consegue estar desperto de novo mas ele não consegue sair da atonia muscular isso às vezes acontece comigo já aconteceu umas duas ou três vezes é bem assustador porque tu acorda e tu não consegue te mexer daí tu acha não, não, não eu ainda estou dormindo só que tu não está daí tu tenta ali ver se e não volta e nada e nada e nada na verdade tu precisa de algum disparo para te fazer voltar tanto que se alguém pega em ti tu consegue voltar tu não consegue fazer nada nem gritar a outra pessoa está ali não está sabendo de nada e tu não consegue fazer nada e tu não sabe direito se tu ainda está dormindo tá isso é um distúrbio de sono isso é um distúrbio de sono tá que mexe justamente com a que mexe justamente com a com a tua o teu teu grau de consciência tá tuas ondas cerebrais mudam nesse processo tá tá modificado lá e se tu medir a temperatura e a atonia no musculado do cara tu vai ver ali esse sujeito tá não, esse cara está em REM mas não ele está vigílio é vigílio com REM é um distúrbio e assim como esse tem muitos outros mas esse eu acho que ele é um distúrbio interessante porque ele dá uma ele dá uma ideia de como é que as coisas podem né assim outra é sonâmbulo sonâmbulismo é que faz o contrário né é o inverso a coisa tem o inverso sonâmbulismo é o inverso desse aí sonâmbulismo eu nunca tive mas é normal às vezes as pessoas tem isso obrigado é na verdade é uma curiosidade assim queria saber se você pode fazer uma comparação entre estadão de frequência de ondas no sono e em estados de meditação sim a história do controle do alfa quando a gente teve essa ideia de usar o alfa como ferramenta é porque justamente tinha uma velha revistinha de eletrônicos aquelas eletrônicas populares que tu vendia para as crianças montar era um detector de ritmo alfa então ele te dizia lá tinha um circuitinho que você podia montar que era basicamente um amplificador e você ia conseguir ter dois eletrodos para poder medir alfa e era bem para ser feito por nerd nerd que compra peças de eletrônica e monta algumas diferenças porque as peças tinham que ter boa tolerância a revista acho que era de 88 88 86 uma coisa assim e tinha esse detector dentro e a figura que tinha assim aparecendo era um cara meditando e o que tu faz você basicamente treina isso é uma coisa que você pode fazer depois que você consegue coletar o sinal enxergar o sinal aparecendo lá no caso lá era para disparar o sinal inclusive num speaker no áudio porque tu podia escutar a coisinha vibrando você pode aumentar ou diminuir por concentração só por concentração fecha os olhos de concentração relaxa e deve aumentar tu começa a fazer alguma conta alguma coisa daí tu consegue suprimir então tu consegue modular tenta treinar a poder modular então a ideia era essa você pode treinar mas para treinar eu tenho que ter acesso eu não consigo treinar uma coisa que eu não tenho acesso acho que essa talvez seja a coisa eu consigo treinar por facilidade eu entendo o que eu tenho que fazer para treinar como é que eu boto isso aqui aqui como é que eu faço um nó porque eu tenho acesso treinar o ritmo alfa tu não pode fazer assim por quê? porque eu não tenho o eletrodo na cabeça mas depois que eu tiver o eletrodo na cabeça daí eu posso então eu começo a treinar isso eu posso treinar isso aí ao ponto de poder escrever por exemplo usando isso aí é isso que eu chamo de o próximo passo da coisa você tem acesso a uma não é um novo sentido a coisa sempre esteve lá então você tem acesso a uma nova parte fisiológica sua você não tinha antes e você tem algum controle sobre ela então você pode melhorar esse controle treinar esse controle talvez você nunca fique o cara lá que faz a super meditação mas assim como um desenhista você não nasceu com o dom de fazer o desenho mas você pode melhorar bastante o teu desenho treinando isso aí também é a mesma coisa talvez o suficiente para as tuas necessidades que eventualmente ia mover uma bolinha uma coisa assim essa é a ideia diga bom, nós nesse ponto nós somos filólogos e a ideia de ter uma leitura de algo que se passa na cabeça dá a entender que a gente nós temos muita informação a palavra chave para isso é o diferencial de potencial que é isso que é medido e quando a gente descobre o que é eu acho que é surpreendente porque na verdade é muito pouca informação e a gente precisa tirar muita coisa de algo muito pequeno você mencionou isso mas isso ficou muito pouco explicado o que é esse diferencial que é a pergunta é o que realmente nós medimos quando a gente mede algo com o eletrodo o eletrodo na superfície da cabeça não é igual ao eletrodo na superfície do córtex e também não é igual ao colocar um eletrodo em cima de uma cela o que eu vou medir lá em cima é populações tem populações de neurônios disparando junto imagina que essas ações como a gente estava discutindo ontem hoje mesmo hoje de manhã também discutindo mas que é por exemplo o N400 como é que aquilo ali apareceu aquilo ali aparece pelo recrutamento de neurônios como é que recruta porque enquanto ele for muito pouco o neurônio recrutado o eletrodo não vai medir nada vai medir ruído quando eu conseguir recrutar mais gente é que daí começa a aparecer eventualmente a coisa começou a recrutar antes como é que isso aí é recrutado ele é recrutado um ou dois começam a disparar e por indução que ninguém entende direito ainda como é que a coisa funciona os ao redor deles começam a disparar também em fase e começam a entrar junto em fase durante um tempo eles não vão ficar muito tempo em fase eles são puxados juntos nessa brincadeira lá pelas tantas quando eu tenho vários né andando junto já é o suficiente para que a soma deles possa ser medida aqui em cima mas eu acho que a tua pergunta vai mais a fundo nesse treco porque é por que que começam alguns a disparar e começam a vir para cima isso aí é ninguém sabe na verdade por que que começa a disparar em algum momento começa a disparar mas é muito parecido as regras que geram isso são muito parecidas com as regras que geram o movimento coletivo de de swarm como é que é enxame swarm effect enxame as regras são muito parecidas você vê aqueles passarinhos tudo andando junto ou as abelhas tudo andando junto sei lá o bicho lá andando junto e tu tem regras de formação daquele padrão extremamente parecida com as regras que funcionam aqui se você vai lá e faz uma simulação de computador neurônios interagentes com regras parecidas com as regras dos neurônios e coloca condições parecidas com essas também acontece a mesma coisa eles disparam assincronicamente lá pelas tantas alguém carrega toda a gurizada junto e tu forma um movimento coletivo acontecendo ali um coletivo acontecendo daquele jeito e ali acontece a mesma coisa tá a tua pergunta é aonde a consciência começa antes do swarm effect foi a tua consciência que vai gerar o primeiro elemento do swarm ou é o swarm que gera a tua consciência isso eu acho que o EG não consegue responder mas é aonde começa onde a coisa começa quer dizer começou por uma necessidade mesmo que seja um treinamento estou preparado para que vai aparecer uma coisa aqui na frente então eu estou preparado eu preparei o sistema para que eventualmente tenha um evento alguma coisa acontecendo quando é que ele começa quando é que começa quando é que começa a tua ordem de recrutar as coisas ou a tua vontade de te parar ali e olhar para aquela coisa ali já é o recrutamento que aconteceu antes isso eu acho que o EG de superfície não consegue responder mas não quer dizer que o EG de profundidade não venha poder responder ainda o problema é que o EG de superfície já está pegando o conjunto tu não sabe quem é a célula isolada são as regras que são as regras de assemblagem de assemblagem da coisa lá embaixo como é que ela está funcionando não sei se eu respondi ou se eu criei mais dúvidas uma pergunta bem boba o eletrodo essa diferença de potencial você está comparando ele com ele mesmo não, não, não ele com o outro sempre ele varia o tempo todo ele sozinho varia o tempo todo qual o objetivo de comparar eu tenho que sempre pegar eu tenho que pegar um referencial ele com alguma coisa então eu tive eu gostei um monte de exemplos alguns são montagens que são bipolares outros são montagens monopolares dependendo do tipo de estudo que tu quer fazer tu vai usar montagem específica montagens para epilepsia em geral são montagens bipolares porque eu quero ter mais eu quero é como fazer o planisfério de acordo com o que eu quero medir então posso querer muita coisa em um determinado local porque eu quero mapear aquilo ali muito bem esses aqui não esses são todos referenciados para dois eletrantes colocados nas orelhas que são os nossos neutros na verdade a gente faz assim que é para a coisa ser mais correta a gente faz A1 mais A2 dividido por 2 que é teoricamente como colocar o eletrodo no centro da cabeça e daí tu faz homogeneamente para isso aí para poder localizar caso contrato a localização fica comprometida porque os eletrodes estão igualmente espaçados mas na verdade aqui tem muito mais do que lá a coisa está distorcida não sei se não é fato eu também quero a última pergunta eu tinha uma perguntinha a vontade tu chegaste a comentar que nós poderíamos controlar as atividades no nosso cérebro algumas algumas atividades você acha que esse controle ele é conceitual então assim que nós poderíamos os nossos pensamentos poderiam nos levar a certos estados diferenciados neurológicos vocês chegam a estudar isso? não, nós não mas eu acho que é uma coisa interessante estudar porque vamos tomar o exemplo do alfa de novo eu vou querer ficar mais eu vou querer controlar o alfa então eu gostaria de jogar com dois estados um mais como se chama mais relaxado e um menos relaxado evidentemente eu devo pensar em alguma coisa para poder ficar mais relaxado relaxado o que eu vou escolher eu vou ter que escolher o que pensar eu imagino que ficar pensando todos os problemas não vai fazer ficar mais relaxado então isso não é uma boa ideia se eu estou querendo relaxar e aumentar o alfa por outro lado se eu estou querendo suprimir ele eu deveria tentar me concentrar opa ops juro que eu vou deixar eu deveria tentar me concentrar em alguma conta alguma coisa assim para poder suprimir e sim eu não eu não devo ocupar os meus pensamentos principal parte dos meus pensamentos com esse ou aquele problema se eu quiser começar a controlar isso aí o que não quer dizer nós somos todos multitarefa não quer dizer que depois que você se acostuma você não começa a poder no início você não consegue pensar uma uma coisa não consegue pensar uma coisa enquanto está aprendendo uma uma ação ali mas depois que você aprendeu ela aí você consegue pensar em outra coisa escutar música e mascar chiclete junto muito obrigada